Oi, a gente está de volta aqui com o nosso petchart com Lanmax, lembrando sempre de vocês curtirem nosso canal no YouTube, deixar o seu joinha lá e deixar comentários também, até sugestões para as nossas próximas aulas. A gente está fazendo um especial meio de férias com algumas aulas rápidas, terminamos já os nossos blocos, tem aqui o link aqui embaixo que os meninos colocam para vocês verem as nossas aulas, então como a gente estava vindo de uma série de aulas assim, bem, não estressantes, mas bem complicadas das coisas que a gente vinha fazendo com os blocos, então agora nesse mês de janeiro a gente resolveu fazer umas coisinhas mais lights, mais fáceis, para vocês conseguirem fazer aí durante esse período de férias, tá bom? A ideia que a gente trouxe hoje é essa aqui, é uma caneca normal, dessas que a gente tem em casa, e aí a gente fez uma roupinha para ela aqui, então ela virou meio que um organizador. Tem algumas canecas maiores, aquelas de sopa que também vocês podem fazer, eu gosto muito, tenho sempre o meu perto, que daí a gente consegue colocar todo o nosso material aqui, como eu que uso esse, tem todo o meu material de costura, mas vocês podem colocar material de escritório, organizar as coisas das crianças, para deixar um cantinho aí para fazer lição, tá bom? Uma peça super simples de fazer e super rápida também. Eu tenho aqui, ó, dois tecidos já cortados de 16 por 26, pode ser também 26 por 32, se vocês tiverem um tecido inteiro. Eu, como priorizei usar os meus retalhos, então eu fiz assim. A primeira coisa, ó, coloco os dois direito com direito, vou usar aqui os meus alfinetes, que é esse cabeça de forro, que é próprio para pet work, e a gente consegue costurar aqui, passando por cima dele, sem precisar tirar da máquina, e eu vou passar uma costura reta aqui, ó. Tá? Coloco lá. Nesse caso, nem retrocesso eu preciso dar, tá? Porque depois vai ter todo o acabamento da peça. Eu uso dois tecidos, porque eu acho que fica mais... dá uma firmeza maior, né? Dá para fazer também com um tecido só, mas eu gosto de usar os dois para ele ficar mais firme aqui na hora da gente costurar. Agora, deixa eu cuidar aqui com a tesourinha de acabamento, que a gente fica bem bagunçado aqui no pontinho, ó. Então, venho, recorto aqui, dentro da costura para um lado, e vou passar aqui, para a gente cortar o acabamento, ó. E aí, eu venho aqui com a minha outra tira, essa tira tem 16 por 40, que é exatamente um desses lados, só que a gente vai dobrar ao meio, então ela vai ficar com 8, né? para ela dar... ela vai ficar assim. Então, ela tem uma altura que voa, e a gente lembra que depois vai dobrar... deixa eu segurar aqui direitinho... a gente vai dobrar essa parte para dentro da caneca, tá? Então, o tamanho que eu estou usando aqui é 40. Eu meço os bolsos meio que a olho. Então, eu marco o meio, venho com essa minha peça já dobrada ao meio, também está marcado o meio, e alfineto aqui, ó. Então, aqui no meu meio, vai ser a primeira costura que eu vou fazer. Então, vou lá na máquina, coloco a agulha bem em cima da minha marcação, e faço aqui a minha costura, lembrando que o retrocesso, ó. Cortei ali. Aí, agora, os meus bolsos aqui, eu vou colocando aleatório, eu posso fazer um menor, uns dois menores aqui, para a gente colocar canetas, ó, caneta, um material mais fininho, então eu posso fazer um e o outro aqui. E aqui, eu posso fazer só mais um grande. Você vai alfinetando aí da forma que achar melhor. Posso usar a régua e o giz também, e fazer uma marcação mais certinha, se você preferir, ó. Aí, eu venho e marco aqui, por cinco centímetros, mais cinco centímetros, mais cinco centímetros. Esse giz, ele sai com o ferro. Vou até passar aqui, para vocês verem, ó, porque você usa, pisca ele, se não for uma coisa que vai ficar. E você pode vir aqui, ó, e passar, que ele sai. Ó, material que eu gosto de ficar sempre à mão também, para usar nessas horas. E aí, o que a gente precisa lembrar, é que ele tem que ficar assim, eu não posso prender, ele rende ao tecido. Ele não pode vir aqui, eu passar uma cassura, porque senão, esse bolso meu vai ficar, não vai caber nada. Então, eu sempre tenho que vir e dar um espaço aqui, para formar, já, as casinhas aqui do meu bolso, ó. E esse último, também, eu vou deixar maior e vou prender aqui. Então, você pode ir aí, tá vendo? Assim, acho que dá para ver bem, ó, bolsos maiores e menores, e aqui, também, um bem grandão. Esse, eu posso até passar mais uma costura, porque se você deixa um bolso muito grande, ele fica aberto e acaba não tendo serventia também, ó. Tá? E aí, eu vou passar as costuras agora, em cima de cada bolso que eu marquei. Então, eu trago para cá, venho, costuro, e aqui em cima, eu preciso lembrar sempre do retrocesso, porque é onde vai ficar o meu material aqui, fazendo força para no tecido. Então, ele tem que estar sempre bem acabado, ó. Costuro, venho até aqui, retrocesso. Posso até fazer mais do que eu, no retrocesso, para ele ficar bem firme. Esse último aqui, eu prendo ele só no final, ó. Não precisa nem do retrocesso, porque é só para eu poder deixar. Um aqui, mais um. E aí, fica a critério de vocês. Pode fazer um bolso também com elástico, se preferir. Depende do que você tem aí para guardar, e é alguma coisa pesada, às vezes, com o elástico, ele segura. Mas, se for fazer assim, é melhor não deixar muito grande esses bolsos de fora. E depois, a gente vai fazer também a partinha de dentro da caneca, para poder colocar outras coisas aí. E a minha última costura aqui, só para segurar, para quando for costurado, ficar mais fácil. Então, eu já tenho aqui, todos os meus bolsos costurados, ó. As minhas divisões, né? Tiro todo esse excesso. Peço de linhas. E aí, eu venho com uma fita. Aqui, eu usei uma fita de cetim, e vou prender uma de cada lado. Boto dois pedaços. Esse daqui tem 15, de 8 centímetros. Eu procuro prender a fita bem rente aqui no bolso, ó. Nesse primeiro bolso. Porque, tá vendo, ó, ela precisa ficar aqui, para você conseguir prender na alça. Então, se você centralizar no meio, ela vai ficar aqui. A gente sempre, logo após a... Colar a costura do bolso, ó. Rente ao bolso, eu venho. Ó, o fineto ela aqui. Já tá presa, certinha. Aí, o que eu vou fazer aqui agora, para acertar essas linhas aberturas. Nos bolsos maiores, eu posso fazer duas pregas, ó. Então, eu venho, faço uma prega para cada lado. Eu fiz uma prega aqui. E a outra preguinha aqui no canto, ó. Vou prender com o meu alfinete. E as outras, que são menores, eu posso só jogar para o lado aqui, ó. Venho e jogo para o lado de cá. Essa também, posso vir e jogar para o outro lado. Vou distribuindo elas uma para cada lado, ó. Essa daqui, vou jogar para cá, para ficar um com a outra. Pode passar ferro também, para ficar mais fácil, para sentar bem no tecido. Mas, você fazendo uma para um lado, o outro para o outro, se encontrando, vai ser como uma. Ó. Aqui. E essa outra. Essa também dá para fazer uma... Prega muito por cima. Aqui. Vou colocar menor do que essa daqui, mas ficou aqui no meio. Agora, nessa hora, é bem importante usar os nossos alfinetes com a cabeça de flor, porque você vai precisar costurar. Não adianta você tirar ele daqui na hora de passar a costura, porque senão ele vai soltar. Passa essa costura o mais lente possível, para depois ela não ficar aparecendo. Vem acertando, ó. Se precisar, para. Levanta, peguinha que soltou aqui, ó. O outro brulho, abaixa de novo. Vai passando, ó. Está grosso, o maco não ruscou, levanta, certo. E vem... Isso aqui é o que a gente chama mais de uma costura de segurança, né? Para não ficar todo solto. Tiro os meus alfinetes, coloco a fita para dentro e vou puxar essa parte aqui. Lembra que a fita não está costurada, então, eu tiro o fio de dela e já coloco aqui de neve. Desse outro lado, a mesma coisa. Está posicionando ali, tiro, coloco aqui. Agora, para desvirar, não deixem aqui embaixo, porque vai ficar muito acumulado aqui, muito tecido, e aí você não consegue depois fazer os pontinhos. Alfinete, todo mundo acerta todos os tecidos aqui. E eu vou deixar aqui para desvirar. Vou começar aqui, passar uma costura, deixo essa parte aqui e continuo costurando. Lembra que tem a fita aqui, então, a gente precisa costurar ali, tá? Vou começar daqui, pulo aqui e toda a volta. Sempre com os retrocessos também, porque é uma peça pequena, mas com bastante tecido, né? Para desvirar. Fiz ali, pulo essa parte, começo daqui de novo. Desce, desce. para aqui no banco, ó, vem agora para lá. Se ficou muito, tá bom? Eu posso vir e acertar aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui, Vou colocar aqui no banco, espalho, e, eu sei que tu ajuda, para baixar. E aqui, eu posso finalizar com o incêndio. E, quando é uma peça assim, quadrada, ele precisa cortar os cantos que sobraram aqui, ó. Então, eu venho, rente a costura e tiro esses cantos, para quando eu desvirar a peça, eu não ter excesso de tecido aqui dentro. E, então, eu desvirar. Por essa, a vergonha. Eu vou lá e busco lá na outra ponta. Volto primeiro essa ponta e trago ela aqui. Fazendo assim, eu não consigo desvirar de uma vez. Eu vou retirar aqui, ó, para tirar os meus cantos e ficar bem certinho aqui, ó. Fecho aqui, eu posso, ou fechar a máquina, se eu tiver fazendo uma linha da mesma cor do tecido, ou fazer pontos em vizinhos. Vem pro ferro, acerta a costura aqui, ó. Certinho. Vem pro ferro. E também, essa costura aqui de baixo. Ela fica bem grossa, porque a gente tem bastante tecido aqui. Então, eu venho, ó, fazendo uma pressão com ferro. Até já aproveito, já deixo os bolsos bem e aqui eu posso rebater uma costura só nessa parte aqui de cima. Não preciso rebater aqui nos bolsos, porque ele já está bem grosso. Então, eu posso vir aqui e nessa hora eu posso nem usar um pé de máquina, não. Bem quente. Vendo aqui, paro, vira. o palcador. O palcador. O palcador. O palcador. eu vou tirar essa daqui e vou colocar outra pra vocês verem. E é uma caneca simples. Essa aqui está até sem nenhum desenho, mas se for uma caneca desenhada, também sem nenhum problema. Eu gosto de passar por baixo aqui e dar um nó em cima pra ficar já esse lacinho já ajuda em peitar. E aí eu venho e jogo essa parte toda e pra dentro. Uma curiosidade que eu fui aprendendo depois que eu comecei a fazer. Quando você vai fazer o laço, se você fizer ele como eu fiz aqui, de cabeça pra baixo, porque ele está de cabeça pra baixo pra mim. eu estou daqui de cima. Ele fica exatamente do jeito que tem que ficar. Passo ele com as pontinhas. E ele vai ficar certo aqui, tá vendo? Se eu fizesse ele assim, ele ia ficar de cabeça pra baixo virando pra lá. E aí pode vir aqui acerto as pontas, ó. E a gente já tem o nosso organizador de mesa aí pronto. Travou com a nossa ferramenta de trabalho, ou caneta, lápis pra criançada, lápis de cor também. Tem uns pontos maiores aqui, ó. E já está pronta a nossa peça. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL